O candaço chega ao sul do país. Há 13 anos no Paraná, uma médium diz receber o espírito de Virgulino Ferreira. Carmen Tiepolo dá uma nova versão sobre quem foi o temido Lampião. Um bandido ou um herói que defende os interesses do Brasil. A reportagem é de Raul Silvestre. Curitiba, capital do Paraná. Neste bairro bucólico da periferia da cidade, a fisioterapeuta Carmen Tiepolo, de 38 anos, diz receber o espírito do gangaceiro Lampião. Neste pequeno recanto de sua casa, ela atende semanalmente dezenas de pessoas que procuram em Lampião e seu bando uma saída para problemas sem soluções. Aqui é a Casa de Orientação Espiritual e Ecumênica, Padre Cícero Romão Batista. E a Federação Perispiritualista do Brasil. Nós temos caboclo, preto velho, sacerdote da época de Egito. É ecumênico, né? O Lampião, ele tem o bando dele, como os índios têm a tribo, entendeu? Só que o trabalho sempre de mais destaque, o mais procurado, porque as pessoas já chegam aqui e dizem, quero conversar com o Lampião e o bando. Eles têm a preferência de escolher. Eles podem escolher, eles podem dictar. Mas o Lampião, ele não tem uma imagem ruim, como ele mesmo reclama, dos autores, dos historiadores, enfim. Quem narra Lampião, narra como um bandido. Isso não cria um receio nas pessoas de ser atendido por um cara que tem uma imagem ruim? Não, sabe o que acontece? Tudo que ele fala, ele diz, daqui dois anos, três anos, realmente a coisa vai acontecendo. E um vai espalhando para o outro. Aí você que dá a credibilidade dele. A segurança, a credibilidade. Foi o caso do universitário Ricardo Vieira, que tem câncer, estava condenado pelos médicos especialistas. Eu ainda tenho problema, mas os médicos me deram no máximo dois meses de vida, porque ele estava em fase de crescimento. Então o que aconteceu? A partir que eu comecei a vir aqui, houve uma estagnação do meu problema, ele está parado, diagnosticado em raio-x, em todos os exames que tem, e continuo levando uma vida normal. Os médicos te deram dois meses de vida? Dois meses. Isso faz há quanto tempo? Faz oito anos. E você dá graça ao que? Ao tratamento clínico ou ao tratamento espiritual? A tua longevidade? Totalmente ao espiritual. Essa mediunidade de Carmen começou na infância, quando ela estudava no colégio de freiras. Quando eu cresci, com dois anos, eu comecei a perceber que tinha uma coisa que fosse bonito. E principalmente, eu não gostaria de ficar contando muita história, porque elas são muito longas, mas bem rapidinhas. Eu estava indo para a escola, eu vi uma fogueira e uma menina falou comigo, que apresentou para mim, disse que era a Joana D'Arc, eu nem sabia quem era a Joana D'Arc. Aí eu fui e contei para o padre, porque a minha amiga viu e chegou e me ajudou para o padre. Ela falou, ela ficou lá na esquina, não tem fogueira nenhuma e não tem moça nenhuma e não está falando que não é moça. Mas eu vi e agradeço a Deus por ter visto. Então, eu cheguei e contei para o padre. O padre me expliquei, tinha uma janelinha lá no céu, que daí abria, e que santos poderiam conversar. Aí eu falava que não era santos, que era a minha amiga, Joana D'Arc, que tinha a espada, assim assim, e disse que eu ia lidar com a espada. Realmente, eu fui esgrimista, sou esgrimista, fui campeã. E até hoje a espada faz parte da minha vida. A mãe de Carmen acredita que os fenômenos começaram quando ela tinha apenas 5 anos. Como é que foi a previsão que ela fez de um sobrinho dela? Ah, esse foi. Foi o sobrinho, hoje ele está com 25 anos. Ela disse para a tia que a tia estava grávida e que ia nascer um menino, porque ela já tinha duas meninas na época, né? Acho que uma com 10, a outra com 5. Ela disse que a tia estava grávida, vai nascer um menino, e esse menino vai dar um trabalho danado com saúde. E deu. Tudo aconteceu. Carmen, de ter começado a receber o espírito de Lampião há 13 anos, logo após ter recebido a orientação de Chico Xavier, ela conta como foi seu primeiro contato com o espírito do cangaceiro. Ele não falou que foi o Lampião para o pessoal, né? Ele falou que ele era capitão. Capitão das Estrelas, capitão do sertão, não sei o que. Quando eu fiquei sabendo que era o Lampião, eu simplesmente gelei. Eu falei, ah não, mas não vou trabalhar com o Lampião. O Lampião não era aquele que matava, que assaltava, não sei o que, não sei o que. Ele começou assim, moleca, me deu uma oportunidade. Você não sabe a minha história. E ele vinha e eu rejeitava. E ele vinha e eu rejeitava, não via a desvergonha dele. Ele sabe isso que eu estou falando, caiu, viu? Aí ele botou o ódio no Lampião. Está ali atrás, já. Eu pedi a Carmen para falar com o Lampião. Oh, cheio que misericórdia divina, rapaz. Eu sou um espírito de luz que incorpora. Quando eu quero, a hora que eu quero. Sendo por uma causa de valia, foi eu aqui. Só que é o seguinte, veja bem. Quando o Espada do Cícero me requisitou, eu vim, eu vim imediato. Eu sou um cabra da peste mesmo, doce, não quero saber nada disso, né? Já vem, já vem falando. Mas, a Carmen foi sondada por mim. Tu me entende? Primeiro, porque Carmen estudou na Polícia Militar do Paraná. Carmen jogava esgrima, Carmen andava de cavalo. E qualquer coisa que eu mais gosto que tirou o ovo, cavalo e espada, era a média imperfeita para mim. Além de que, era a mulher. Maria Bonita não reclamava muito, não? Maria Bonita é triste. Trouxe todo o meu bando para cá. Eu reuni todos os desgarrados da vida e disse, agora ou nunca mais, rapaz. E eu não sou aquele que todo mundo pensa que eu ficava matando, incendiando, rapaz. Não era assim. A história está errada. Mas eu não gosto nem de pensar, rapaz. Mas isso é carma. Era o meu carma, sabe por quê? Que na época de Sipião, africano, eu fiz muita besteira. Então eu tive que ser esmigalhado mesmo. Dando os morais mesmo. Porque tem coisa errada nessa história. E o Parciso? Os Parciso? Os Parciso sempre acreditou nele. Os Parciso me dão carta branca. Às vezes quando eu faço alguma coisa que não é para fazer, ele me puxa as orelhas. Ou qualquer um dos nossos bandos. Mas eu tenho carta branca. Eu pedi para voltar a conversar com Carmen. O que é o Parciso? Lampião. 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 Caboca jurema. Clareia. Que é a Clara menina. Eu chamo de Clareia, mas é a Clara menina. O doutor Pris, através do perispírito, que não precisa operar, ele faz pelo perispírito, conforme o Edson de Quiroz, em suas entrevistas antes de desencarnar, Padre Cícero, eu recebo, mas o Padre Cícero, ele não conversa, ele só vem para abrir os trabalhos e só escreve psicodélicos. A médium, Carmen Tchepolo, diz ter psicografado centenas de livros, alguns já foram editados com a ajuda de amigos. Todo o dinheiro arrecadado com a venda é doado para instituições de caridade. Outra atividade desenvolvida pela médium é o trabalho de cura, através da magnetização. Nós temos os médiums que trabalham com a medicina chinesa oriental, os médiums que dão passo magnético, soltato, e que fazem a massagem eletromagnética, é mais o lado da física, da química, mas é através das mãos, são os raios das mãos que se divergem. Justamente, neste momento, Carmen diz estar recebendo o espírito doutor Pris. Ah, que satisfação eu poder lutar com vocês. Fui aquele que está em todos os lugares, porque pode, porque sofreu, porque lutou. Pode estar aqui, trabalhando nessa forma, pode estar trabalhando no Rio Grande do Sul, nesse mesmo raro. Isso chama, já, subdivisão perna espiritual e subdivisão espiritual. Quanto mais o espírito trabalha, mais ele tem a capacidade no movimento, mais ele tem a capacidade de se deslocar. Então, é assim que eu trabalho. Um pouco aqui, um pouco lá, outro centro. Pode ser no Recife, pode ser na Bahia, mas trabalhamos com amor, ah. Como o caso desse jovem, ah, não pertence para a cirurgia, eu vou ficar aqui quieto, para ver nosso amigo trabalhar dentro da necessidade. Cada paciente, cada caso, já. Os próprios pacientes falam dos resultados da sessão de magnetismo. Eu me sinto bem. Faz tempo que eu venho, me sinto bem. E quais são as necessidades que a senhora tem para procurar o centro? A gente precisa de algum conselho, de alguma resposta mesmo. A gente procura, né? E tem contado as respostas? Tenho. Todas que eu tenho procurado, encontrado. A senhora acha que o Lampião e o seu banco podem dar uma orientação para a senhora na sua vida? Tenho dado. E agora, você vai conhecer os espíritos de Lampião e seu bando incorporados. O Lampião e o Lampião e o Lampião e o Lampião. E também apoia e atende lá aos pedidos de pessoal e das meninas, das vidas de Anísio. Eu quero falar para as molequinhas que estão esperando por esse momento, mandar o amor de Maria Bonita e de Lampião, e para esse Brasil, onde vivi, onde sofri, onde trilhei caminhos, e que hoje ainda continua uma missão muito maior, que é o amor do próximo, e em obediência e respeito ao Padre Cícero Romão Batista, que nós devemos obediência e respeito. Maria Bonita, você teve uma filha, né? Tive, que está aí, foi para ela que eu mandei, foi para ela que eu mandei os amor e os abraços. Qual é o nome da sua filha? Maria Expedita. E você largou a tua filha? Como é que foi que você abandonou ela? Fiz uma história muito comprida, muito um dia, através dele mesmo, vocês vão saber da minha história, certinha, sem de cada rabo. E se alguém tem que contar a verdade nesse Brasil para esses povos, é a minha neta que tem mão boa para escrever e é estudada. Nós vamos falar para ela, aí ela faz o que ela quer para um livro, para alguma coisa assim. Você vai contar para a Bela Ferreira? É, para as netas de eu, por que eu vou contar para outro? E a seguir, a neta do Lampião fica frente a frente com a médium Carnity Épulo, em nossos estúdios. E a seguir, a seguir. E a seguir. E a seguir.